32 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovado e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. Que estão suspensos o trabalho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Deputado mais experiente da comissão, considerando a apresentação de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência. Retorna a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para fazer a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejuspe, em Belo Horizonte, pedir providência para acrescentar o requerimento de comissão 7.130.2024, a indicação de emenda parlamentar para a base do agrupamento GIR, do presidente Floramar e Indivinópolis, no valor de R$ 8.000,00, para fins de adquisição de bens permanentes, kit contente de geladeira, fogão, TV 43, polegada Smart, iFry, micro-ondas. E, desta forma, considerar o valor de R$ 974.000,00 para a compra de armários para alojamento. Assim, diante da importância do expulso, conto com o apoio dos pares. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para atender o requerimento de transferência formulado pelo soldado de primeira classe Alain Poblio Monteiro Silva, atualmente lotado à 16ª Companhia Independente, em Três Corações, para a cidade de Lavras. Policial Militar casado com a também Policial Militar, segundo o sargento Helena Junqueira Monteiro, atualmente servindo à 55ª Companhia do 8º BPM, em Lavras, com mais de 300 civis na corporação. Esses são os dois requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos apresentados, aqueles deputados que o aprovam permaneçam como estão, requerimentos aprovados. Retorno a palavra ao presidente, deputado sargento Rodrigues. Outro requerimento seja formulado em voto de congratulações com honras a toda a equipe da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Diamantina, pelo brilhante trabalho realizado na Operação Cordão da Ordem, na data de 2 de 2 de 2024. A equipe comandada pelo delegado doutor Carlos Eduardo Santos Rodrigues efetuou a prisão de nove pessoas envolvidas nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e tortura. Investigações apontam para os líderes da organização criminosa que utilizavam crianças e adolescentes para realizar a venda de drogas e que esses menores sofriam maus tratos e tortura, caso descumprisse alguma ordem. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Presidente, você passa a palavra ao seu colega deputado Bruno Engler para as suas considerações iniciais. Senhor presidente, hoje é um dia que a gente deve ter muito orgulho da nossa condição de deputado estadual, porque os nossos colegas da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, de maneira muito séria, tiveram a coragem de se posicionar e defender o poder legislativo. Coragem essa que a Câmara dos Deputados não teve quando ocorreu situação semelhante à época do deputado Daniel Silveira. O deputado Capitão Assunção, colega nosso de partido, do PL, foi preso na última quarta-feira em uma igreja por supostamente ter descumprido medidas cautelares que lhe foram impostas. Ele, em pleno exercício do seu mandato de deputado estadual, ficou vedado de fazer uso das próprias redes sociais, de se comunicar com a população. E, após ter supostamente postado em vídeo uma rede que era dele, ele foi preso saindo de uma igreja. Essa prisão foi encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que, por um placar maçante de 24 a 4, determinou a soltura do Capitão Assunção para que ele possa responder o seu processo em liberdade e possa ter o pleno exercício do seu mandato de deputado estadual. É uma decisão importante porque é uma casa legislativa defendendo a sua autonomia e defendendo o direito de um parlamentar de exercer com plenitude o seu mandato. É um gesto de grandeza e eu quero aqui parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e todos os 24 deputados que deram o recado que os parlamentares podem falar e que o poder legislativo precisa ser respeitado. A presidência regista e agradece as palavras do deputado Bruno Engel e passa a palavra ao nosso colega deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, obrigado. Eu quero aqui também deixar registrada a minha satisfação com a ação parlamentar dos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo que fizeram valer o que a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo dizem a respeito do mandato parlamentar. Ressalvo aqui também a liderança positiva e sem fazer curva do presidente da Assembleia daquele Estado, deputado Marcelo Santos, que, na defesa da prerrogativa dois parlamentares estaduais, conduziu adequadamente o fato envolvendo, na minha opinião, a prisão injusta do deputado estadual, capitão Assunção, nosso colega de partido. Os deputados são invioláveis pelas suas palavras, votos e opiniões. E esse texto, ele é bem claro, ele é absoluto nas Constituições, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Espírito Santo. E os eventuais crimes dos quais o parlamentar, deputado capitão Assunção, esses crimes dos quais ele é acusado, há muita controvérsia sobre isso, muita controvérsia. O que não caberia, eventualmente, à decretação da prisão dele. Então, fica aqui registrada a nossa satisfação e as nossas congratulações a todos os 24 deputados que votaram pela revogação da prisão do capitão Assunção e também pela condução muito positiva do episódio feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra, Lúcio Colega, deputado Eduardo Azevedo. Venho aqui reforçar as palavras dos deputados que me antecederam, tanto o deputado Bruno Enger quanto o deputado Coronel Sandro, pela brilhante atuação dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É isso mesmo, nós precisamos continuar dando voz a quem foi legitimamente eleito pelo povo. Hoje, infelizmente, nós vivemos no Brasil a realidade do ativismo judicial, onde, através de canetadas, prisões são decretadas, e a Assembleia do Espírito Santo, através dos 24 parlamentares, mostraram a força do poder legislativo e a questão da nossa independência, que nós estamos aqui únicamente e exclusivamente para poder representar os anseios daquela população que, assim, confiar em nós o voto através da representatividade. Eu fico me perguntando a que situação que nós vamos chegar se nós nos calarmos e ficarmos inoperantes quanto a esse absurdo que tem acontecido no Brasil. Daqui a um tempo, não vai ter mais necessidade de existir câmaras municipais, assembleias ativas ou até mesmo o Congresso Nacional, porque nada mais é respeitado dentro do poder legislativo. Mas a Assembleia Legislativa do Espírito Santo mostrou a força do poder legislativo e deu um recado para servir de exemplo para todas as assembleias do Brasil, para mostrarmos a nossa força e a nossa independência e também para o Congresso, porque os poderes têm que trabalhar de forma independente, sem nenhum interferir no outro. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui os colegas deputados, Bruno Engler, Coronel Sandro e deputado Eduardo Azevedo. Nós quatro aqui somos deputados do PL e, de igual forma, estamos aqui preparando um requerimento para ainda nessa terceira fase poder aportar, parabenizando o presidente da Assembleia Legislativa, porque sem a decisão dele, deputado Bruno, também isso não chegaria, não aconteceria, porque a gente sabe que essa iniciativa tem que partir do presidente. Então, em primeiro lugar, parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pito Santo pela coragem, pela determinação, pelo senso de justiça e, acima de tudo, enaltecer e resgatar as prerrogativas dos seus pares na Assembleia Legislativa. Quando a gente vê uma situação como essa, deputado Coronel Sandro, a primeira coisa que a gente lembra é daquilo que a gente aprendeu lá no curso de Direito, não só os direitos fundamentais, as clausas pétreas previstas lá no artigo 5º, mas a ampla defesa do contraditório e o devido processo legal. Como antes de se falar em devido processo legal, deputado Coronel Sandro, de um inquérito que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que não deveria estar, deputado. O capitão Assunção, há mais de um ano, não é deputado federal, ele é deputado estadual. Portanto, o juízo competente para estar julgando esses atos é no Tribunal de Justiça do seu Estado. Mas o que acontece lá em Brasília é que nós estamos assistindo a uma verdadeira atrocidade, uma aberração jurídica, e atrocidades uma atrás da outra. porque quando o ministro Alexandre de Moraes manda prender crianças, idosos, mulheres, senhoras, senhorinhas, pessoas com idade de 70 anos, 80 anos, que estavam com uma única bandeira, exigindo transparência no processo eleitoral lá em Brasília, a gente vê que realmente o país passa por uma profunda, eu diria assim, algo extremamente grave em relação aos princípios democráticos, à independência dos poderes, à chamada segurança jurídica. Como é que o cara vai falar aqui no Brasil hoje, deputado Coronel Sando, que há segurança jurídica? O próprio Silas Malafaia, lá no dia 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista, deputado Eduardo Azevedo, o que ele falou várias vezes, jamais o STF poderia estar julgando qualquer coisa do presidente Bolsonaro, ele não exerce cargo nenhum mais, deveria voltar para a instância inicial, mas é isso que está acontecendo. Para o ministro Alexandre de Moraes, não existe instância. se o fato acontecer aqui, como aconteceu, deputado Bruno, aqui, na Raja Gabaglia, o juiz de primeira instância, que decidiu que o cidadão, o empresário, poderia se manifestar livremente, pelo direito de ir e vir, a liberdade de expressão, de opinião, rapidamente, o juiz teve a sua liminar caçada e uma supressão de instâncias. Não existe mais instâncias no país. Não existe mais independência e harmonia entre poderes no país. A única coisa que existe nesse país é que o senhor ministro Alexandre de Moraes quer mandar em tudo, quer prender todo mundo, e os inquéritos do fim do mundo, que por mais de quatro anos perduram. Eu não tenho conhecimento em toda a minha existência como policial militar e quanto deputado estadual, deputado Coronel Sando, que o inquérito durou tanto tempo. Ou seja, eu manter o inquérito aberto, deputado Bruno, porque aí eu posso pegar quem eu quiser, a hora que eu quiser. E, infelizmente, a gente ter uma polícia federal de carreira típica de Estado se prestando a cumprir esse tipo de atrocidades ao arrepio da lei praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu queria aqui dizer da minha satisfação em, junto com os colegas, participar desse requerimento. Conversei com o deputado Bruno mais cedo. A gente tinha o mesmo propósito. E aqui a gente acolhe o apoio também e o requerimento dos quatro parlamentares que tem o seguinte teor. Sr. Presidente da Comissão de Segurança Pública, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, inciso terceiro do Regimento Interno, seja formulada manifestação de apoio aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo pela coragem, ciência de justiça e por garantir o Estado Democrático de Direito ao revogar a prisão do deputado estadual e capitão de instrução do Partido Liberal. A medida tomada pelo Poder Legislativo do Estado reforça a garantia constitucional prevista no artigo 53 da Carta Magna, que estabelece que os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Requer que seja dada ciência dessa manifestação a Marcelo Santos, presidente da ALESS, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e demais deputados estaduais, Avenida Américo Boaz, 205, Enseada, Dossuá, Vitória, Espírito Santo, Sala das Comissões, 6 de março de 2024. Vai assinado o requerimento, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Eduardo Azevedo, deputado Bruno Engle, deputado Coronel Sando. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que eu aprovam, permanecem com o segundo. Aprovado. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos para concluir aqui o requerimento em relação ao BOP e a PRF, no caso de Varginha. Seja formulada a manifestação de apoio aos militares do Batalhão de Operações Especiais da PMG e policiais rodoviários federais da Polícia Rodoviária Federal pela exitosa operação realizada no mês de outubro de 2021 em Varginha, ocasião em que 26 criminosos foram mortos após o confronto. Esta comissão reafirma a confiança e inaltece tal operação, considerando que tais criminosos fortemente armados cometeriam o grande roubo na região e aterrorizariam a população, lançando mão de modos operantes conhecidos como o Novo Cangaço. Destaca-se que, com os criminosos, foi apreendido farto arsenal, contém 17 fuzis, 3 espingadas de calibre 12, uma pistola Schmidt US 9mm, duas pistolas Glock 9mm, com kit rajada e 5.059 munições diversas de calibres. de diversos calibres. É que ainda seja dada ciência dessa manifestação aos militares do Batalhão de Operações Especiais da PMG e ao comandante do Batalhão de Operações Especiais da PMG, também aos policiais rodoviários federais da Polícia Rodoviária Federal, ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em Brasília. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontra. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata, a presidência financeira,